Bom dia, paz do Senhor Jesus, ô glória, mais um dia está só começando e eu quero já desejar a você um dia abençoado por Deus, que o seu dia seja um dia de bênção, um dia de paz, um dia abençoado pelo Senhor. Que bom que você está aqui para a gente se alimentar da palavra de Deus. Você já sabe como é que funciona, né? Já deixa seu gostei, já faça aquele compartilhamento do céu e se você não é inscrito no canal, se inscreva, não perca tempo. Venha fazer parte da nossa família. Amém? Provérbios capítulo 15 verso 13 está escrito A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Há dias que nos sentimos mal, rabugentos e mal-humorados. É certo que há muitas razões para nos sentirmos assim, mas uma delas é estarmos tristes. As nossas emoções podem prejudicar-nos muito a nível social, profissional e até espiritualmente. Como vemos no versículo de hoje, quando temos um coração alegre, isso transparece no rosto e em nosso espírito, diante de Deus e das pessoas. Precisamos deixar que o Senhor entre com a sua alegria e preencha todo o nosso coração. Quando permitimos que a palavra de Deus renove o nosso entendimento diariamente, isso também afetará as nossas emoções. Ao buscarmos constantemente a Deus por meio da Bíblia Sagrada e oração, teremos as nossas emoções refiguradas e equilibradas em Cristo. Isso fará com que a alegria de Deus habite em nosso coração, tornando-nos pessoas mais bonitas, felizes e bem dispostas. Preencha o seu coração com a alegria de Deus e a sua graça te embelezará. A alegria de Deus nos fortalece, rejuvenesce e até embeleza. Esteja contente por ter o Senhor em sua vida. A presença dEle é suficiente para alegrar o seu coração e o dia todo. Ore a Deus e agradeça por tudo o que Ele fez e por tudo o que irá fazer. Leia a Bíblia constantemente, não deixe de ler a palavra do Senhor, busque renovação total na palavra de Deus. Ela irá sustentar sua fé nas dificuldades diárias e não permitirá que o inimigo roube a sua alegria. Tenha em mente a esperança futura, confie no Senhor em todas as suas promessas. Ele é o mesmo e não falhará. Compartilhe com as pessoas a sua volta a alegria de pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Seja gentil, sorria e deixe transparecer a alegria, o amor de Deus que habita em seu coração. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem do dia para você. Amém? Um grande abraço. Fique na paz. Fique na paz.